No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês os looks que eu escolhi de primavera lá na Shein. Não esquece que eu tenho o cupom de desconto que é PRIRUBU15, tá? Te dá 15% de desconto em todas as compras. Eu escolhi looks bem vibrantes e brilhantes também, então vem comigo pra te mostrar todos os itens escolhidos dessa vez. E antes de começar o vídeo, se você curte o meu conteúdo, não se esqueça de deixar um monte de coraçãozinho aqui nos comentários. Deixa o joinha por aqui e se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? E eu quero saber no final do vídeo qual foi seu look favorito e o seu item favorito também. O que você usaria com certeza que eu mostrei nesse vídeo. Então bora lá pra eu mostrar tudo pra vocês. O primeiro look é tipo um lookinho de piquenique. É um conjuntinho com três peças. Eu adoro pegar conjuntinho, itens com mais de uma peça, porque assim eu consigo montar vários looks. E nessa produção eu escolhi esse chapéuzinho que ele é tudo de bom, ele é lindo. Ele vem todo dobradinho, amassadinho assim na embalagem, mas é só você tirar do saquinho que ele fica perfeito. Ele tem um detalhezinho preto, então eu usaria com uma bolsa preta também, só que no dia da gravação eu esqueci, vou conversar pra vocês. E eu também escolhi essa rasteirinha toda brilhante, ela é muito linda. Em breve eu vou postar um vídeo só mostrando detalhes dela por aqui, tá bom? Eu achei esse look muito confortável, eu pedi no tamanho M. A camisa ficou ótima, o top ele é bem fininho na parte de trás, então aparece aquela minha gordurinha que eu não gosto. Mas de qualquer forma dá pra puxar um pouquinho pra baixo, então acho que não será um problema muito grande. A saia ficou perfeita. E o segundo look é esse look todo Barbie Cor, eu achei ele maravilhoso. Eu já tinha mostrado pra vocês esse conjuntinho, só que na cor verde. Se eu não me engano foi no vídeo anterior da Shein aqui do canal. E aí eu fiquei tão apaixonada que eu tive que pegar o conjunto rosa também e ficou perfeito. Lembrando que eu pedi no tamanho M, tá? E ficou muito bom. Aqui no Brasil eu uso 40 de calça e M de blusa. E o M da Shein fica ótimo pra mim na maioria das vezes. Escolhi essa bolsa que combina com tudo, porque ela é toda colorida. Ela não tem nenhum compartimento por dentro, não tem zíper nem nada. É só o zíper principal mesmo, e aí você coloca as suas coisinhas dentro, cabe muita coisa. Cabe carteira, celular, bolsinha de remédio. Cabe de um tudo dentro dessa bolsa, porque ela é meio gordinha, sabe? E ela combina com tudo também, porque ela é toda coloridinha, né? Então a gente consegue encaixar aí em vários looks, com vários tons de sapato, vários tons de óculos, vários tons de acessórios e roupas também. E também essa bota que tá super na moda, que é abaixo do joelho. Dá pra gente dar uma amassadinha nela, pra ela ficar um pouco mais curta. Mas eu deixei ela quase esticada. Ela é de bico fino e um salto meio grossinho. Então ela é super confortável, só é um pouco difícil na hora de tirar. Então eu aconselho você que já comprou ou quer comprar essa bota, a usar com meia, tá? Porque é muito mais fácil na hora de retirar. Ela não tem zíper, velcro nem nada. É só você encaixar no seu pé, como se fosse uma meia mesmo, né? E depois puxar. E o terceiro look é o look que eu compus com esse top azul. Essa cor é linda. Eu achei que deu uma achatada no meu peito. Apesar dele ser de uma das minhas cores favoritas, acredito que eu vou conseguir usar com biquíni por baixo. Talvez fique legal uma composição assim, mais diferentona. Mas ele sozinho não me agradou muito. Então assim, eu usaria num aniversário durante o dia, porque ele tá mais street, né? Com esse boné todo brilhante também. Essa calça, ela é perfeita. Eu dei duas dobradinhas na barra dela pra ficar um pouco mais despojada. E combinar também com o salto. E todos os itens que eu estou usando, né? De vestuário, eu peguei no tamanho M também. E como eu falei anteriormente, a bolsa combina com vários tipos de look. Inclusive com esse, que o topinho é azul. E essa sandália de salto é muito parecida com a que eu usei no look anterior. Porém, a do look anterior é sem salto. E o último look é um look mais turista, mas também tem uma pegada muito de primavera, porque é um vestidinho todo florido. Peguei no tamanho M também e ficou perfeito. A alça é de ajustar. Separei o chapéu do primeiro look, porque eu achei que combinou super. E aí ficou uma pegada mais turista, assim, né? Com essa bolsa de câmera. Mas eu só quis compor o look com uma bolsa preta, porque eu achei que ia combinar super. E nos pés eu escolhi usar o mocacim preto, que eu pedi por lá também na Shein. Ele é bem confortável, porém eu pedi num tamanho que ficou grande pro meu pé. Eu calço 37 aqui no Brasil. Sandália geralmente é 37. Sapato fechado geralmente é 36. Mas eu sempre pego na Shein EUR 39 ou CN 39. E aí nesse caso eu fiz esse pedido e aí ficou grande. Então eu devia ter pedido EUR 38. E aí eu comprei algumas palmilhas pra tentar usar e ver se funciona. E assim que elas chegarem eu já vou gravar um vídeo mostrando pra vocês se funcionou ou não. Comprei na Shein também. Eu cedo meu cupom de desconto pra vocês e eu mesma me influencio e uso o meu próprio cupom. Me conta aqui embaixo qual foi seu look favorito, qual look você usaria com certeza. E qual foi seu item favorito também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!